Estrela apresenta Suzy Alegria tá no ar Suzy Meu destino é brilhar Ai, o Beto toca guitarra E que aparelho de som maneiro Alto astral, esse é meu lema Ai, eu tô vidrada na mesa de som do DJ Isso porque vocês não viram o DJ Mixer Suzy, eu nasci pra ser estrela Seja uma estrela Seja Suzy